É um bom tipo Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito dos mais crentes Velho, meu querido, velho Vai embora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo os dias de hoje Em que o passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho, meu querido, velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o tempo Eu vivo os dias de hoje Eu vivo os dias de hoje Em que o passado lembra Só a dor e o passado lembra Só a dor e o sofrimento Tem sua história sem tempo Velho, meu querido, velho Velho, meu querido, velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e o tempo Velho, meu querido, velho Eu sou teu sangue, meu velho Velho, meu querido, velho Velho, meu querido, velho